Sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Krimildo Giane. Meu nome é Arunil de Mangain. Hoje nós vamos falar sobre as coisas que você pode fazer sobre quarentena. Isso mesmo, listamos para você coisas que você pode fazer durante esse tempo de isolamento social. Antes de nós prosseguirmos com o nosso vídeo, pedindo de a você que se subscreva no nosso canal e clique no sininho para não perder as notificações do próximo vídeo. Certo. Bom, esse tempo é um tempo que muitas pessoas acham que as coisas estão paradas. Muitas não têm o que fazer. A vida era praticamente... Fazia tudo sentido, né? Quando as pessoas iam para a escola, trabalhavam. Mas agora nós estamos sob isolamento. Tem pessoas que perderam o emprego. Tem pessoas que mandaram lhe parar um pouco. Outras obrigadas a saírem de férias. E por aí em diante. Mas nós listamos algumas coisas que você pode fazer nesse tempo. É verdade. Listamos para você, nosso amigo, nosso irmão. Coisas interessantes, coisas produtivas que você pode fazer durante esse período de isolamento social. Um tempo em que você está longe de tudo e longe de todas as pessoas. Nós preparamos para você coisas que você pode fazer em casa. Sem ter que comprar, sem ter que pagar nada. Coisas que você pode fazer pessoalmente aí na sua casa. Bem produtivas, bem interessantes. Obrigado. Então, nós vamos começar com a prática da leitura. Sabia que ler é muito bom. E você poderia estimular muito bem os seus filhos, os seus irmãos, sua mãe e até mesmo o seu pai. O pai pode muito bem dar exemplo e também passar a explicar muitas coisas para os seus filhos. É verdade. Ali do mais, os filhos em casa estão cheios de exercícios para fazer coisas da escola. Você pode aproveitar também para ler matérias sobre isso com os seus filhos e ajudar eles a resolver esse trabalho de casa. E também pode ler um livro. Tem sugestão? Você pode ler um livro de uma pessoa, um personagem da vida, um livro que você se identifica, que você gostou de ser com ele, sua biografia. Pois é. E você pode aprender na prática como é que foi para ele, chegar onde essa pessoa, chegou nesse personagem. Sim, sim. Como o querido que estava a falar, sobre essa questão de ler sobre a vida de uma pessoa que te inspirou tanto. Você poderia muito bem até ficar com os seus amigos ou quem sabe fazer isso daí online. Às vezes com os seus próprios filhos ou irmãos em casa mesmo. Estimular um ao outro a ler essas coisas e admirar as qualidades dessa pessoa que você tanto admira e tanto mais. É, e aprender mais, né? Exatamente. E é sempre bom. Você pode aprender palavras novas e histórias novas, coisas interessantes da vida e por aí. Então, leia bastante, né? Que é um tempo que nós temos demais. Exatamente. Nós temos tempo para ler, a Bésia, temos tempo para ler tudo o que nós quisermos. Mas é complicado ler, precisa de muita disciplina. Então, você tem que marcar um horário e você sabe que, olha, esse horário tem que estar a ler. Exato. Eu decido que agora, durante esse meio período de manhã, às 12 horas, às 1 hora da tarde, qualquer hora, eu tenho que estar a ler um livro. Porque a disciplina é muito importante durante a leitura. Exatamente. Pode informar aos seus familiares que, nesse período, você vai estar simplesmente se dedicando à leitura. E não deixe com que nada, nem ninguém, te atrapalhe nesse ato. E, principalmente, desligar o celular ou os dados para não receber nenhuma notificação. Porque isso é meio complicado. Às vezes, você pode receber uma mensagem, se não ativar o silêncio, aquilo vai te atrapalhar a tendência. É de querer ver, não é de contas, quem foi a pessoa que falou a mensagem. E você fica desconcentrado. Por quê? Porque você está curioso e quer sair logo do que você está a fazer. Então, a disciplina é uma das coisas que são bem importantes na leitura. Bom, nós também preparamos para você um vídeo para te inspirar mais, para te motivar mais a ler, né? Sobre a importância de estarmos, termos esse hábito maravilhoso de estarmos a ler. Então, assista aí ao nosso vídeo. Por que é importante ler? Existem vários porquês da importância da leitura. Todo mundo sabe que ler é necessário, mas acham essa atividade muito difícil e complicada. Com o intuito de despertar seu interesse pela leitura, vejamos alguns motivos pelos quais você deveria começar a ler. O primeiro motivo, o entendimento. Segundo motivo, a cultura. No terceiro motivo, o conhecimento. E o quarto, a leitura dinâmica. O quinto e o último é o vocabulário. Essas qualidades ou conhecimentos podem ser adquiridos ao longo da leitura. Uau! Então é isso, né? Isso tudo é a importância de nós termos essa cultura de leitura, né? Exatamente. Então, esperamos que você tenha curtido esse nosso vídeo sobre a importância da leitura. Agora vamos falar o quê mesmo, Deirunir? Nós vamos falar sobre exercícios físicos. Isso mesmo. Exatamente. Até quando você gosta de fazer exercícios físicos. Falou em exercícios, já está doendo alguém lá, talvez já está espreguiçado. Isso veio comigo não, mas espera aí. É, você pode fazer os exercícios físicos e isso é muito bom para a nossa saúde. Sabia disso? É, muito importante, né? Principalmente nesse período que você está mais relaxado, parece que não tem nada a fazer. Nada como levantar-se pela manhã e já se espreguiçar e aproveitar nem para perder os filhos. Você que é mulher, né? Talvez naquele dia, quando tudo voltar à normalidade, você surpreenda. Você chega no trabalho, toda bem estruturada. Você também, que é um rapaz, né? Como eu, você pode fazer seus exercícios. Quando chegar aquele dia, você já está com o corpo bem definido. Exatamente. A curva mais alongada e tal. Então, é uma boa ideia, Deirunir. Eu acho que é uma boa ideia. É uma boa ideia, sim. E isso ajuda-nos a controlarmos todo o nosso corpo. Olha, só que, às vezes, a pessoa sai daquela barguinha indesejada, vai aí exagerando nas bebidas, na comida e por aí vai. E isso é uma coisa que pode se fazer muito bem. E agora que as pessoas estão saindo cedo do serviço, podem aproveitar para, então, fazer esses exercícios físicos. É verdade. E temos mais uma dica falando de exercícios. Você pode decidir fazer isso em família. Exatamente. Você pode marcar uma hora ao dia. E, olha, aqui em casa, a frente agora, seis horas, sete horas da manhã, cinco horas da manhã, a gente vai acordar. Todo mundo junto vai fazer exercício. Aí vai ajudar naquele dia que você está preguiçoso. Aí tem irmão, vai estar acordado. Aí a mãe, às vezes, não está com muita moral. Mas, vendo o que toda a família está fazendo, é o que vai dar aquele lucrozinho, né? Vai dar, exatamente. É o que vem, para então as pessoas se enturmarem e vamos lá fazer esses exercícios. E ver toda a família reunida, trabalhando nisso daí, vai ajudar a também fazer crescer a intimidade entre a família. Exatamente. Está virando muita intimidade. Isso. Enquanto caminham ou pode ser em casa mesmo. É, tem que ser em casa. Em volta do guindale, vão conversando, lançando piada. E você também poderia, daqui a pouco, você vai poder ver aí um vídeo que vai estimular o jogo. Vamos mostrar as coisas que vocês podem fazer, os exercícios que podem fazer ao longo desse tempo. Então é isso. Exatamente. Acompanhe o vídeo, né? Esperamos que você goste. A prática regular da atividade física faz bem-estar para o físico e a mente. Além de contribuir para o bom funcionamento do coração, da circulação sanguínea, da expressão, até mesmo dos hormônios. Em estudos científicos, afirma que pessoas fisicamente ativas apresentam o menor risco de desenvolver problemas mentais do que as pessoas que não fazem exercícios. Uma boa frequência de exercícios, aliada a uma alimentação adequada, pode ter uma boa influência no rendimento e no desempenho de cada pessoa. Vídeo sobre os exercícios. Eee! Muito bom. Agora nós vamos falar sobre decoração da casa. Isso mesmo. Arrumar uma gandiga, não cai demais. Mas é um jeito especial, né? Porque nós aqui queremos falar em coletivo, em família, todo mundo. Exatamente. Os homens gostam muito de fingir. É, é hora de pegar nos irmãos, né? Porque eles, ah, isso é trabalho para a menininha e tal, mas... Está na hora também de você poder mostrar a sua habilidade nisso. Os seus bons gostos. Exato. E por aí, vai. Exato, exato. E saber, tendo em conta que o homem é bom nos tons, né? É verdade. E ele também tem mais força, né? Exato. E você pode ajudar a carregar, a mover algumas coisas de um lugar para o outro. Mas essa decoração deve ser feita de um jeito especial, né? Sim. Vocês podem sentar juntos em família, numa mesa, e pensarem juntos o que é que devia melhorar aqui naquilo que diz respeito à decoração ambiente da nossa sala, da nossa casa, né? Como é que nós podemos fazer para tornar a nossa casa mais suave, mais agradável, né? Para os nossos visitantes. Importante para nós mesmos, né? Sim. Porque nós somos os donos da casa. Então, vocês podem fazer um plano. Olha, a entrada da casa, poder ter um tapete. Devemos colocar uma foto ali dos pais, dos avós. Isso. Então, vão elaborando um plano e praticar, né? E depois executam. Isso é muito bom. Porque, às vezes, há que começarem a trabalhar e depois chegarem numa parte, discutirem. Por causa do quê? De que as ideias não estão a combinar. Um quer que isso vá para lá e o outro quer que isso vá para o outro lado. Enquanto que isso também pode ajudar com que o preguiçoso escape. É, vamos pegar o preguiçoso. Às vezes, aquela pessoa que não está concordada com aquela ideia, então vai dizer, ah, então eu vou deixar para vocês. Fiquem lá convosco o trabalho. Se ficarem primeiro, planejarem todas as coisas, concordarem ali, isso vai ajudar a fazerem as coisas bem organizadas. Vai estar, né? Exatamente. Bom, assista também esse nosso vídeo falando sobre decoração e nós voltamos e não estará de dedos. Até já. Hoje, cada mena deve ser desfrutada ao máximo. É preciso encontrar a melhor relação entre o design, o conforto e a praticidade. Essa missão pode ser executada com a mistria, tanto por um profissional do interior, como por um arquiteto que faz decoração de interiores, ou mesmo por um curioso. Mas como chegar a esse objetivo? Trata-se de um processo com algumas etapas. A mais importante de todas é ter um bom projeto, qual guiará todos os trabalhos. É importante reconhecer que a decoração é algo fundamental. É mais do que algo superfluo. Pode gerar qualidade de vida e ajudar a aproveitar cada espaço da sua casa. Fica aí então uma dica. E aí, o que é que você achou do vídeo sobre a... O que é que estávamos falando mesmo? Decoração. Ah, decoração. É. O que é que você achou sobre o vídeo sobre decoração? Bom, deixa aí nos comentários. Fala-nos um pouco o que você achou sobre isso. Exatamente. E agora nós vamos falar sobre você, pai, que tem que lhe desculpa para não curtir um momento com o filho, né? Porque, rapaz, que não tem intimidade com o filho. Aí o cara chega à noite, está cansado. Vai dormir agora de manhã, vai ao trabalho, não vai ter momento com a filha, né? Talvez nem com a própria esposa, para fazer alguma coisa, né? Fritar um ovo com a esposa, fazer uma salada. Não jantar em família, né? Queremos falar sobre curtir a família. Isso mesmo. Você pode aproveitar esse tempo para passar um momento mais íntimo com a família. Exatamente. O senhor tem tido um tempo que fica brincando com os seus filhos. No sofá, no terreno de casa, jogando bola, jogando água. Brincando com o cozinho lá de casa. Exatamente. E fazer um lanche para as crianças, as crianças todas ali na cozinha ou aguardarem aquele lanche que fora feito pelo pai. Será que o senhor tem feito isso daí? É, nós estávamos falando com você. É, mas eu também, mamãe. Eu tenho um tempo de copa, a filha já está crescendo, né? Já está tomando naquela idade, para aqueles assuntos, né? Mais, mais próprios para a mulher. É, a senhora tem falado com ela. Aproveita esse tempo e confessa com a sua filha, estuela, prepara ela sobre esses assuntos, sobre essas coisas também do coração. Bem, pai, você também pode falar com o seu filho, vem sobre isso. Então, eu tenho que vocês podem aproveitar a família. Ah, aproveitar para ter uma intimidade educar. E, tá bom. Quanto tempo vocês não jantam todos juntos em família, né? Não tomam um café da manhã juntos. Pode aproveitar esse tempo para jantar todo mundo em família. Concordo, isso é muito importante, porque também mostra amor. Exatamente. Nós estamos falando exatamente disso. Faz isso, faz isso, por favor. Está na hora de se fazer isso. E não deixe com que o seu filho aprenda muita coisa que, lá fora, o que deveria aprender dentro de casa. Agora, você tem algum tempo agora e está sendo desculpa para ser pai e você também mãe, tem tempo para ser mãe. Você também filho, tem tempo para ser filho. Filha também tem tempo para ser filha, de verdade. Então, aproveita esse tempo, criança, relação, façam perguntas. Perguntaram como... As jovens, as filhas que nem sabem como os pais se conheceram. Exatamente. Como é que chegaram? Como é que foi? E tal. O tempo de vocês se conheceram. Talvez a pai que não é, nem sabe que o filho está namorado. Exato. Isso também acontece. A dificuldade de perceberam que o filho já está chegando com a... Com a... Com a... É? Está entre vergonha, né? Cuidado, cuidado, né? É. Quando você vai com o seu filho, pai, mãe, conversa. Filhos, aproveita para ter aquela intimidade, né? Às vezes, você chega em casa da mãe, da sua namorada e já tem aquele carinho com ela, mas em casa as coisas são contrárias, né? Com a sua sogra. É outra coisa, quando a sua mãe aproveita, né? Às vezes, é complicado, igual as nossas mães. Pode parecer mais complicado, mas... Quebra, vai fazendo uma pergunta. Sobre a mãe, dá um abraço de manhã. Aí, pronto, pouco. Aí, você chega lá naquele estágio mais... Mais solto, né? É um estágio mais... Exatamente. Mais legal. E isso vai ajudar muito na relação com as demais pessoas. Por quê? Porque a intimidade partiu de casa, o lugar certo para esse tipo de coisa. E então, você vai poder fazer as coisas com tanto respeito, tanto carinho. Por causa do quê? Porque está acostumado a dar a pessoa mais importante da sua vida. Aí, vai ter aquela chance de aprender de que, de fato, as pessoas são importantes. Concordo, concordo. E fazendo isso daí dentro de casa, é claro que nós vamos poder fazer diferente também, na parte de fora, sem nenhum fingimento e nenhuma hipocrisia. É, isso é uma grande dificuldade. Exatamente. Vamos praticar em casa. Não, assista aí também esse vídeo sobre curtir a família. Vamos a isso. O dia a dia está cada vez mais corrido. As pessoas acabam tendo pouco tempo para curtir a sua família. Embora isso seja uma realidade comum, é importante tomar medidas para atenuá-la. Invista um tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Mesmo que você não tenha muito tempo livre. Aproveitar um tempo em qualidade é o que conta de verdade. Aproveite a oportunidade para construir relacionamentos duradouros, promover conversas mais profundas e ter um período destinado exclusivamente com os seus familiares. Sabe que esse momento não será proveitoso somente para a sua família, mas para você também que está promovendo esta ação. O que achou do nosso vídeo que fala sobre a intimidade entre a sua família? Bom, agora nós vamos falar sobre planejamento. Isso mesmo, planejamento. Será que nós estamos no tempo certo para se fazer essas coisas? É, porque tempo a gente tem demais. A gente está fora, toma um café ou mata-bite para quem não é fértil. Dorme, levanta. Tempo a gente tem demais. E o que você tem feito nesse tempo? Será que vai implementar aquelas dicas que nós já passamos para você? Que tal curtir essa agora? Sobre planejamento. Vamos lá. Bom, muitas vezes nós não temos esse hábito de escrevermos sobre os nossos planos, mas agora nós temos muito tempo para escrever. Exatamente. Você tem tempo para fazer o seu plano de negócios, seus sonhos, colocar uma escada, como é que vai ser o processo todo. Exato. Você pode se preparar para a faculdade, você ainda não está lá. Após a graduação, você está na faculdade. Você pode ir preparar sobre os seus sonhos. Você está conseguindo comprar, por exemplo, um objeto, um instrumento, seja o que for. Você pode começar a traçar agora o como vai fazer. Né? Em suma, projetos de vida, né? Exatamente. Então, não perca esse tempo. Tente lá fazer essas coisas. E, ao sair desse tempo, procure colocar em prática isso. É, até você que já tem uma empresa, pode aproveitar para analisar a sua empresa, como é que ela está, está saudável. Exatamente. Você que é pastor, pode aproveitar para olhar a sua igreja, se está saudável. Você que é o youtuber, seja o que for, pode aproveitar, né? É tempo mesmo. Para analisar e sonhar, melhorar, né? É um tempo que Deus nos deu, né? Para nós podermos criar, né? Nos reinventarmos, né? Como as águias dizem que tem um tempo em que elas vão para o alto, elas se dependam todas, elas batem o bico para tirar novas pernas e ter um novo bico para estar restaurado. Então, é um tempo que nós temos de nós sermos como águia, nos refugiarmos a um lugar e cuidarmos de nós mesmos, nos reinventarmos e voltarmos mais ativos. É, está na hora mesmo de olhar para isso daí a sério e começar a colocar essa disciplina na sua vida. Olhem para as dificuldades que você já passou, vejam os meios pelos quais você pode vencer agora, procurar soluções para aquelas dicas ou aqueles trabalhos que você não conseguiu fazer no passado, deixou ou abandonou por aí. Então, está na hora de olhar para isso e buscar melhores soluções para então se sair bem nessa. Já, assiste aí o vídeo e nos encontra aqui, a gente vai ficar aqui a esperar dele, né? É, vai ficar assim de dinheiro, você assiste aí o vídeo. Qual é a importância do planejamento ou por que planejar? Se você deseja alcançar o objetivo de forma rápida e eficiente, o melhor recurso é utilizar o planejamento. Assim você obtém mais clareza para a tomada de decisão. Não deixe que o tempo passe, seus sonhos e suas metas fiquem pelo meio caminho. Ao realizar um planejamento, mesmo que seja simplificado, as chances de alcançar o objetivo são muito mais elevadas e de forma muito efetiva. Então, aproveita esse tempo para desbravar um caminho que te leva até os seus sonhos. E aí, voltamos pessoal, voltamos. Então, foi esse nosso vídeo sobre... Ah, cara, eu tenho um número de elefante, eu não esqueço. Então, esperamos que você tenha curtido o nosso vídeo, toda essa matéria que nós preparamos para você com muito carinho, para que você possa ter um tempo produtivo com casa, né? Muito bom. Esperamos ter ajudado. Gostaríamos também que você partilhasse essas informações todas. Passa para os outros, então fica com esse chuzinho, né? Passa para outro pessoal, para que ninguém fique preguiçoso e, sei lá, a gente ainda fazer durante esse tempo. E depois... Só no Facebook ali. É? Não. Só clicando. É. Ah, já vi isso daqui, vai ficar para mim. Permita a contato. Mureta de TED. Então, vamos aproveitar e fazer outras coisas. Então, como falou o Ironico, compartilha aí o vídeo. É, é isso aí. Muito obrigado. Então, obrigado, fique conosco. E, a vez a mais vídeos aí no nosso canal também, temos outros assuntos e voltamos próxima, brevemente com mais um vídeo. Falou! E, a vez! E, a vez, a mais vídeos... E, a vez, a mais vídeos... Obrigado.